E olhar pro horizonte. Filmando, eu tô te filmando. Fala aí sobre música e tal. Fala sobre música. Fala sobre música aí. Eu tô olhando aqui o horizonte. Conversa, fala sobre o que você gosta e tal. Eu quero fazer um apanhado depois sobre esse montante aí. Aí o passarinho do cagão do inferno, né? Fala, Milton. É a trilha sonora. Olha lá. Milton, meu, que só? Olha lá. Fala, que vai? Eu vejo o tempo. Não do seu tempo. Mas o tempo... Olha pra cima. Aviões passando... Quando você vê o planeta Terra girando, você não percebe, mas tal... Você percebe que a nossa vida é importante ou não serve pra nada? Comenta isso. Não serve pra nada. Se a gente não serve pra nada, por que que a gente tá aqui, então? Faz um comentário filosófico aí. Para, 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 para. Para o show, para o show. É mais por quê? Não vou. A trilha sonora e tal. Tá filmando aqui já. O que é esse passarinho? Se... Milton, se... Milton, se tudo vai embora e tal... Para que que serve, então? Ah, deixa eu ver se é o meu mesmo. Bicho, marido, menino... Tá, ouvindo seu som aqui. Milton. Sabe por quê? Já me cagou. Vou aproximar. Não vou ainda. Vou aproximar seu som já. Não gasta. Não tem sentido e tal. Não tem sentido. É só o carro. Ai, ai. Paga o rolador. O carro esporte. O Miguel. Opa, nós estamos aqui. Continua. Vai lá, vai lá. Olha o parceiro. É... Tá aí, marido. Mano, se preocupe com o oxigênio que tá chegando no seu nariz, cara. E o sol na cara. Esquece o resto. Meu. Se você pegar o... O James, o Beto. Você vê que tem coisas. E aí, César? Nossa, não. Você tá com a musiquinha, César? César. Vai, então. Continua. É paria. Fala aí. Olha o garoto, gente, por fim. Tá o grão dando um pesadelo. Olha, esse só que a musiquinha era esse aí. Coisas lindas, se não fosse. Pesadelo, é esse? E esse naipe aí? E aí, garotão? Correndo na rua. Olha, rapaz. Que importância, gente. Fechou? Beleza? Aqui, César. Certinho? César, João. Nunca mais que eu vejo, César. Eu vou fazer parado. Não tem importância, César. E aí, garoto? Não peça. Vamos sentar? Não, César. Estou só passando coisa aqui. Estou passando um pouquinho. Está certo. Você fica estressado aqui. Certinho. Esse jeito aí. Aí nós vamos buscar a importância da... Porque nós não estamos lá. Fiquei mesmo e tal. Vamos seguir. Tchau. Tchau. Tchau, Vídeo. Vamos buscar explicações, porque... Então só acontece. Tchau. 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 Obrigado.